Salve, salve senhoras e senhores e rapaziadas em geral Apertem os cintos aí e se segurem na poltrona 9 de março de 2014 na Pit Stop Kart Mais uma temporada fãs Pit Stop Kart Tubarão É, clicou lá no Facebook, tá aqui correndo São 14 pilotos aí na pista Adrenalina vai falar alto aí sem dúvida nenhuma Tá lá o Binu largando na pole position, Marcello Binueza Adrenalina vai falar mais alto aí a qualquer momento A direção de prova vem aí com bandeira verde Aí o repórter oficial aí É a adrenalina que vai falando alto aí E a direção de prova com tudo pronto e tudo preparado aí pra bandeira verde Vamos lá Agora sim, hein Vamos lá porque tem bandeira verde no circuito Tá valendo aí mais uma temporada fãs Pit Stop Kart No Facebook Marcelo Binueza larga na primeira colocação Aparecido na segunda, Guilherme é o terceiro Rodolfo é o quarto, Bruno Rodrigues é o quinto Jorge Correia é o sexto O Danilo é o feltrinho, é o sétimo, a Flávia Azevedo vem aí na oitava colocação A Ellen na nona colocação Felipe Mendes é o décimo Bruno Ferreira décimo primeiro Paulo Sturt décimo segundo Michel Pablo décimo terceiro E Caio Abreu décimo quarto colocado E eles passam completando a primeira Volta desse grande prêmio É a classificatória aí Nós vamos confirmar depois Se eu não me engano classificam-se Os cinco primeiros colocados aí E eles atuam aí pra mais uma volta Aí tem briga, boa, boa briga Marcelo Binueza e Aparecido Vamos aí pegando a reta na vitória Acelerando, botando potência no motor O Marcelo vai se defendendo aí na primeira colocação O Aparecido vai atacando Faz um mergulho na chinquene Esquerda, direita Vamos lá pra pegar Reta, aposta do circuito Aí é primeiro e segundo colocado A prova tem que ir na manha Tem que ir na calma Tem que ir na boa Porque vale a classificação aí, Tubarão Eles já contornam Entrando pra esquerda aí pra poder fazer Houve um toquezinho do Aparecido Ali pra cima do Marcelo Binueza Aparecido acabou acertando o Marcelo E aí, ó É divertido pela direção de prova É, Tubarão O negócio é segundo Aí vai segurando Se dá, dá, não dá, não dá Mas a classificação é melhor Marcelo Binueza é o primeiro Aparecido é o segundo Rodolfo é o terceiro Guilherme é o quarto Bruno Rodrigues é o quinto Jorge Correia Vem na sexta colocação Danilo Peltrinha O sétimo Bruno Ferreira O oitavo A Ellen vem na nona Flávia é a décima Paulo Sturt É o décimo primeiro Caio Abreu O décimo segundo Felipe Mendes O décimo terceiro Michael Pablo O décimo quarto colocado Aí você vai vendo aí na O Marcelo Binueza E aí o Bruno vai se defendendo Vai tentando garantir aí a quinta colocação Vem na sexta colocação Faz o mergulho Faz o mergulho na chiqueira Esquerda direita Vai pegar a reta aposta agora Logo atrás vem o Bruno Ferreira com o Jorge Correia E o Bruno Correia Olha o Bruno Ferreira já passou o Jorge Já passou o Jorge Vai pra cima ali do Bruno Rodrigues E acabou ultrapassando Assume a quinta colocação Bruno Ferreira É fácil não Vamos lá Marcelo Binueza Teve problema Ficou pra trás Marcelo fica pra trás Assumiu o aparecido Olha o Guilherme já aparece na primeira colocação Aparecido na segunda Rodolfo na terceira Bruno Ferreira na quarta Bruno Rodrigues na quinta O Jorge Correia É o sexto Danilo Feltrinha O sétimo A Ellen vem na oitava colocação Marcelo Binueza aparece Na oitava posição Ganhando a posição da Ellen Que vem a na nona Paulo Sturti ao décimo Caiu abriu o décimo primeiro Felipe Mendes décimo segundo A Flávia Azevedo décima terceira E o Michael Pablo na décima Michel Pablo na décima quarta Bruno Ferreira cai pra quarta colocação aí Passou pra quarta O Bruno Rodrigues que vem aí na quinta posição Vamos lá então Nesse momento você tem aí Líder da prova Guilherme Já passa aqui na frente A cabine SPG acelera e rasga na reta da vitória Vai botando potência no motor O Guilherme Líder entra pra direita Contando a curva do painel Já não mergulha aí pra poder fazer Chinquen Esquerda e direita Vai pegar a reta oposta do circuito Potência aceleração total no kart O Guilherme Líder vem pra direita Contando a curva do delegado Na manhã do gato agora pra esquerda Vem pra pegar a reta dos box Apontando e acelerando aí na reta dos box O líder Guilherme Contando a direita a curva da vitória Vem passar aqui na frente da cabine SPG E completar mais uma volta Número 15 aí pro aparecido Ele que vem na segunda colocação Acelera, rasga Vai botando potência Elevando seu kart de 6 MB Entrando pra direita Vai lá pra poder contanar a curva do painel Já contanando Mergulha na Chinquen Esquerda e direita Pegando aí a reta oposta do circuito É o aparecido que vem aí na segunda colocação Acelerando, vindo pra direita Contanando a curva do delegado A esquerda agora vem aí pra poder fazer o quero, quero Na manhã, na boa Na ponta dos dedos Já mergulhando na reta dos box Ele vem se classificando aí na segunda colocação Trazendo o Rodolfo Que vem na terceira posição Tá aí o Rodolfo Rodolfo tentou botar por dentro Fechou a porta ali o aparecido Briga que vale a segunda colocação Rasgando e acelerando com potência no motor Entrando pra direita Contanando a curva do painel Mergulhando agora pra fazer a Chinquen Esquerda e direita Pega a reta oposta do circuito É o Rodolfo botando potência na terceira colocação Levando a manhã pra direita Pra poder contanar a curva do delegado A esquerda vem pra poder fazer o quero, quero Bruno Ferreira é o quarto Bruno Rodrigues é o quinto Acelera e bota a potência aí na reta dos box O 17 do Rodolfo Contanando a sua direita A curva da vitória Passando aqui na frente da cabine Completando também mais uma volta Vamos lá Passou aí o 18 do Bruno Ferreira Vamos lá com o Bruno Ferreira primeiro Tá ele aí ó Acelerando aí na reta oposta Contanando a curva do delegado A esquerda vem pra poder fazer o quero, quero É o Bruno Ferreira que vem aí na quarta colocação Garantindo a classificação Vai trazer pra direita agora pra contanar a curva da vitória Passando aqui na frente da cabine Bruno Ferreira completa mais uma volta E na quinta colocação aí Bruno Rodrigues Aí o Bruno Acelera e rasga na reta que é paralela Vim e ganha aí a Mello Bota a potência no motor Vai com ele ali O Jorge Corrêa também Entrando pra direita e contanando a curva do painel Fazendo um mergulho aí pra fazer a chinquene Esquerda, direito O Bruno Acelera, rasga na reta Aposta no circuito Bruno Rodrigues Quinto colocado Vai segurando uma vaga aí pra final Aí do Fã Speed Stop Card Jogando pra esquerda Vai lá pra poder fazer o quero, quero Apontando agora na reta dos boxes O Bruno vem na manha, vem na boa O Jorge vem logo ali atrás Pra perturbar a vida dele Contando a direita a curva da vitória Tá ele pra completar mais uma volta Olha o Jorge Corrêa aí O Jorge passa e acelera E rasga na reta Que é paralela Vim e ganha a Mello Vai chegando pra perturbar a vida do Bruno Contando a direita a curva do painel Fez um mergulho na chinquene Esquerda, direita Já pega aí a reta Aposta no circuito Aí vale uma vaga pra final Fã Speed Stop Card O Jorge vem pra direita Agora contando a curva do delegado Entrou, tá fazendo o mergulho Esquerda, vai lá pra fazer o quero, quero Trazendo a manha do gato E na ponta dos dedos Apontando e acelerando Agora encostou de vez Encostou de vez Tentou botar por dentro ali Devolveu a posição E olha quem chega por ali Já chegou e já passou É o Marcelo Minueza Atrás aí de uma vaga Pra classificação Jogou por dentro o Marcelo E o Marcelo vai conseguindo Aí a quinta posição Tubarão Tá aí o Marcelo E o Marcelo ressurgindo aí Pra quinta colocação Marcelo Minueza Era o líder da prova Teve algum problema Caiu lá pra nova colocação Voltou Foi passando Agora já é o quinto Contando a curva do delegado A esquerda vem pra fazer o quero, quero Já tá apontando aí na reta dos box Contando a direita A curva da vitória E vem aí garantindo uma vaga aí Pro final da Do Fan Speed Stop Kart E agora ficou o Bruno Rodrigues e o Jorge Tentando aí acompanhar Pra ver se consegue pegar o Marcelo Minueza de volta Vamos lá O líder é o Guilherme Trazendo o kart número 5 Tá aí o Guilherme Aí acelerando Botando potência no motor Entrando pra direita Condenando a curva Vai dar vitória E completando mais uma volta Na segunda colocação Pinta aí O Bruno Ferreira Tá aí o Bruno Ferreira Que vem aí na segunda colocação O Aparecido ficou em terceiro O Rodolfo quarta E o Marcelo Minueza é o quinto Aí o Aparecido Não é fácil não Tubarão Também aí contando com a presença Da Flávia Azevedo Tá aí a Flávia Azevedo Vem na décima segunda colocação Acelerando Botando potência no motor Entrando pra direita Condenando a curva do painel Já no mergulho Já no mergulho Já no mergulho na chinquene Esquerda e direita Pega aí A reta posse do circuito Tá aí a Flávia Que contando a direita A curva do delegado Vem pra fazer agora O quero, quero Flávia Azevedo E vem pra mais uma volta Tá aí o Jorge aí Que vem aí Tentando chegar Pra poder brigar Por mais duas posições Pra poder ficar Na quinta colocação Coisa tá brava hoje Solta forte Aí você tem o Danilo Feltrin Danilo Feltrin Que vem aí Na oitava colocação Deu uma desgarrada ali Pegou os pneus E voltou pra pista Olha Estamos nos aproximando Do final desse grande prêmio Se classificam os cinco primeiros Vou dar posição Uma do primeiro ao décimo quarto Guilherme primeiro Bruno Ferreira segundo Aparecido terceiro Rodolfo é o quarto Marcelo Benuiz ao quinto Jorge Correia ao sexto Bruno Rodrigues é o sétimo Danilo Feltrin é o oitavo A Ellen vem na nona colocação Paulo Sturt é o décimo Caio Abreu décimo primeiro A Flávia Azevedo décima segunda Felipe Mendes décimo terceiro Michel Pablo décimo quarto Marcelo Benuiz era líder da prova Teve um problema Caiu lá pra oitava Não na colocação Acelerou Botou potência no motor Vem aí na quinta posição Se classificando E aqui tá o líder da prova Rasgando e acelerando Botando potência no motor Aí na primeira colocação Guilherme vai pra sua direita Olha O Guilherme virou Trinta e um trinta e um trinta e nove O Bruno Ferreira Trinta e um vinte e três O aparecido Trinta e um oitenta e três O Rodolfo Trinta e um noventa e cinco E o Marcelo Benueza Trinta e um cinquenta e três Esses são os cinco primeiros Que vão se classificando aí Pra final aí do Fãs Pit Stop Card O Jorge virou Trinta e dois oitenta e seis O Bruno Rodrigues Trinta e dois cinquenta e nove Danilo Feltrin Trinta e dois oitenta e sete A Ellen Trinta e dois noventa e quatro Paulo Sturt Trinta e três zero quatro A Flávia Azevedo Trinta e dois cinquenta e quatro Caio Abreu Trinta e dois oitenta e um Felipe Mendes Trinta e três dezenove O Michel Pablo Trinta e quatro quarenta Vamos lá que vem bandeira Branca aí Vamos lá porque tem Bandeira branca no circuito É aviso de última volta Desse grande prêmio Vem na primeira colocação Kart número cinco do Guilherme Se classificando aí pra final Do Fãs Pit Stop Kart Ele acelera Bota a potência no motor Aí na reta O Dosbox vai vir à direita Agora pra contar Na curva da vitória E vem pra vencer A primeira etapa Tá aí pra você Guilherme é o primeiro Bruno Ferreira é o segundo A terceira colocação Aparecido Quarto colocado Rodolfo Na quinta posição Marcelo Binueza Estão aí os cinco primeiros Colocados aí se classificando Aí pra mais uma etapa Do Fãs Guilherme Bruno Ferreira Aparecido Rodolfo Marcelo Binueza O sexto é o Bruno Rodrigues Sétimo é o Danilo Feltrinho Oitavo Jorge Correia Nono é a colocação Pra Ellen Na décima Paulo Sturte Décima primeira Flávia Azevedo Décima segunda posição Caio Abril Décima terceira Felipe Mendes E Michel Pablo Na décima quarta posição É a temporada Dois mil e quatorze Fãs Pit Stop Kart Guilherme O grande campeão Classificados aí o Guilherme O Bruno Ferreira O Aparecido Rodolfo E o Marcelo Binueza Hoje dia nove de março De dois mil e quatorze Parabéns a todos Um fortíssimo abraço E até a próxima Se Deus quiser E ele há de querer Pit Stop Kart Onde a adrenalina Sempre fala mais alto Dois mil e quanto ao Shoulder